Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro sem uma vaga na Libertadores e com um momento inconstante. Nas últimas cinco rodadas do Campeonato, foram três derrotas, sendo duas delas consecutivas. Nas últimas rodadas, uma vitória e um empate. Com isso, terminou a competição na 12ª colocação, distante a oito pontos do G8, fechado pelo Fortaleza, de quem o Santos perdeu na última rodada. Com o fim da temporada, o Alvinegro Praiano rapidamente agiu nos bastidores para dar início ao planejamento do ano que vem. Com isso, anunciou Paulo Roberto Falcão como diretor esportivo e rapidamente elegeu o Odair Hellman como novo treinador da equipe. Além disso, promete novidades para o futuro, como a nova Vila Belmiro. E em meio à notícia da construção da nova Arena do Santos, um dos torcedores mais ilustres do Peixão chamou a atenção. Trata-se de Jimmy Butter. Em suas redes sociais, o astro da NBA marcou o perfil do Santos e fez um pedido. Como eu consigo um ingresso? O Alvinegro Praiano, por sua vez, respondeu à interação. Será que o Jimmy Butter está empolgado com a nova Arena? E a torcida do Santos logo explodiu. Traz o Neymar, sabendo que o Ala do Miami Heat é um dos parças do Menino da Vila. Então é isso, torcedor do Peixão. Vamos aguardar outras novidades sobre a construção da nova Arena do Santos. E possivelmente, um retorno do Menino Ney. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.